Há pessoas que vivem fugindo, elas tomam a rota da fuga por conta de uma série de coisas que ocorreram, por conta de decisões por conta de escolhas que foram feitas e que não foram adequadas e que deixaram pessoas magoadas A Bíblia fala que Jacó, o patriarca Jacó, teve que fugir um dia Ele criou uma situação, orientado por sua mãe, em que ele mentiu para o seu pai em que ele ludibriou seu irmão e por conta disso, ele teve que fugir, porque o seu irmão havia tomado a decisão de matá-lo e naquela fuga, aquele homem então, teve que dormir no deserto No deserto, ele foi cercado pela graça de Deus No deserto, mesmo fugindo, ele foi alcançado pela graça de Deus porque a graça de Deus é assim Alcança pessoas que estão com medo, pessoas que estão na rota da fuga pessoas que querem se esconder, mas que não é possível se esconder de Deus E naquela noite então, quando o céu foi o teto de Jacó Quando a luz foram as estrelas e a lua Diz a Bíblia que ele colocou a sua cabeça num travesseiro de pedra E dormiu, e ao dormir, Deus o visitou Deus falou com ele, Deus fez promessas a Jacó E aquele homem que estava então com a cabeça no travesseiro de pedra Experimentou a presença de Deus Há muitas pessoas que estão dormindo com a cabeça no travesseiro pena de ganso Mas que não tem a presença de Deus É melhor dormir com a cabeça no travesseiro de pedra E ter a presença de Deus Do que ter os confortos da vida E estar ausente, longe da presença de Deus Jacó foi alcançado pela graça de Deus Jacó foi cercado pela graça de Deus Embora a noite tenha sido uma noite no deserto Tenha sido uma noite em que ele colocou a cabeça no travesseiro de pedra Ele teve a presença de Deus Que Deus te alcance onde você está E te dê a bênção de tê-lo ao seu lado Com as suas gloriosas promessas Em o nome de Jesus Olá, tchau Legenda Adriana Zanotto